Item 30, processo 48.500.14.76.2011.14. Recurso administrativo interposto pela empresa BE, empresa de estudos energéticos S.A., em face do despacho 2.653 de 2012, emitido pela SGH, que transferiu para a condição de inativo o registro para a realização do projeto básico da UHE Cantu, localizado no Rio Piquiri, no estado do Paraná. Relator original, doutor Julião Coelho, e agora relator do voto vista, doutor André Pepitone. Você chamou a SGH aqui para o plenário, né? Trata-se de análise do recurso administrativo interposto pela empresa BE, empresa de estudos energéticos S.A., em face do despacho 2.653 de 24 de agosto de 2012, emitido pela Superintendência de Gestão Hidroenergética, SGH, que transferiu o registro para a realização do projeto básico da usina hidrelétrica Cantu, localizada no Rio Piquiri, no estado do Paraná, para a condição de inativo. Na sessão plenária de 23 de outubro de 2012, quando realizada a 40ª reunião pública ordinária dessa diretoria colegiada, anunciou-se o exame do feito, ocasião em que o diretor relator Julião Coelho destacou o que segue no voto. Acho aqui só importante resgatar a leitura do Parágrafo 14, que nesse cenário verifica-se que, ainda que além de ter previsão na resolução normativa 412, a execução da garantia de registro da BE tende a evitar a repetição de situações semelhantes à verificada no presente feito, em que por quase oito meses o aproveitamento ficou reservado para a execução de estudos que nada será feito. Após análise dessas circunstâncias, o relator submeteu o pleito do agente a julgamento do colegiado, manifestando-se por conhecer do recurso interposto e negar-lhe o provimento. Após prolatado o voto do diretor relator, iniciou-se a fase de debates pelos diretores, seguindo-se o rito preceituado no artigo 22 da norma organizacional 18, aprovado pela resolução normativa 468 de 2011. Diante da tese em discussão, esta diretoria pediu vista para melhor exame dos autos. De início, considera-se relevante registrar que, em 6 de junho de 2012, a recorrente informou a SGH, em reunião, que identificou questões relativas às disciplinas de cartografia hidráulica e ambiental, sendo que o entendimento da interessada a tais questões impactariam na partição de quedas do inventário. Em 6 de julho de 2012, a recorrente protocolou a carta de 2012, datada de 4 de julho de 2012, por intermédio da qual informou que, ao realizar os estudos para desenvolvimento do projeto básico da UHE Cantu, verificou interferência do remanso da UHE Comissário sobre o barramento da UHE Cantu, solicitou a revisão do inventário do Rio Piquiri, aprovado pelo despacho 4.388 de 25 de novembro de 2009, da Superintendência de Gestão de Estudos Hidroenergéticos. Aqui, senhores diretores, eu trago uma figura, que ela está intitulada Projeção do Eixo do Barramento da UHE Cantu, dentro do reservatório da UHE Comissário, no Rio Piquiri. Então, nós temos aqui o Rio Piquiri, que foi inventariado, teve seu inventário aprovado por um ato desta agência, da Superintendência de Estudos Hidroenergéticos, que foi o despacho 4.388 de 2009, e esse despacho trouxe onde deveriam ser efetuados os barramentos. Então, a gente pode ver na figura o barramento da UHE Comissário, que está muito bem caracterizado, já com a projeção da barragem no eixo do leito do rio, e mais ao final da figura, na direita, nós temos uns pontos onde seria o eixo da barragem de Cantu, de acordo com a informação que consta do despacho 4.388 da ANEL. Observa-se pela figura, deprende-se, que o eixo da usina de Cantu, ela está dentro do reservatório da UHE Comissário. E o mais importante, acho que está um pouco pequeno na projeção, não sei se todos vão perceber, logo à direita do eixo da Cantu, nós temos um ribeirão que contribui com vazão para formar o reservatório de Cantu. E que nessa situação, o ribeirão está dentro do reservatório de Comissário. Então, vai mudar toda a parte de hidrologia da usina de Cantu, que ela vai ter que deslocar esse eixo para depois do reservatório. Então, toda a hidráulica de Cantu está comprometida que perdeu um insumo de vazão importante que seria desse ribeirão. Então, está patente que tem que se fazer outro estudo para a usina de Cantu. Tal fato, ela decorreu da necessidade de se deslocar o barramento da UHE Cantu para um sítio amontante da foz do rio Cantu, diferentemente dos termos do inventário, o que implica a alteração significativa da série de vazões. Foi isso que eu procurei explicar, que a foz do rio Cantu passou a se localizar após a jusante do barramento da UHE Cantu. Logo, presente a necessidade de se promover a revisão do inventário do trecho do rio Piquiri e da foz do rio Cantu no trecho entre o reservatório de comissários e os aproveitamentos amontantes. Assim, em 11 de julho de 2012, por meio do Memorando 447, a SGH solicitou a abertura de processo, cujos autos tomaram o número em tela, visando tratar do pedido de revisão de inventário protocolado pela interessada. Esse pedido ainda não foi deliberado, correto? Acho que está em análise na superintendência. A empresa identificou essa necessidade de mudar o eixo da barragem, então, houve a revogação do registro para estudo desse aproveitamento de Cantu e ingressou no anel com o pedido de revisão do inventário que está em análise na superintendência. Ocorre que, diante da ausência de apresentação do projeto básico da UHE Cantu, no prazo fixado, a SGH optou por transferir para a condição de nativo o respectivo registro, com base no disposto no parágrafo 4º do artigo 3º da Resolução 412, de 5 de outubro de 2010. E tal decisão foi consubstanciada por meio do despacho 2653, de 24 de agosto de 2012, hora recorrida. Destaca-se que, no recurso, a recorrente argumentou que, ante a necessidade de revisão dos estudos de inventário, seja procedente a revogação do registro ativo, que, de fato, foi feito. O registro ativo foi revogado por meio desse despacho de agosto de 2012. Mas solicitou a reconsideração dos fundamentos da decisão, a fim de que não houvesse a execução da garantia apresentada. Pois o que motivou o reestudo do inventário do Rio Piquiri foi informação equivocada, constante, no despacho da SGH 4388, que foi o despacho que aprovou o inventário do Rio Piquiri. Ao apreciar a controvérsia trazida a este colegiado, entende-se que tem razão à recorrente. O prazo de 180 dias fixados na resolução normativa 414, de 2012, refere-se, sobretudo, às manifestações em motivada de desistência, sendo que eventuais manifestações motivadas, ainda mais quando oriundas de atos do poder público, podem e devem ser objeto de julgamento superior por parte dessa diretoria colegiada. Então, estou colocando aqui que caso tenha uma manifestação que não seja motivada e caso essa manifestação possa ser ato de poder público, não necessariamente é um default, deve ser acatado, mas que tem pertinência, sim, é trazer para esse ambiente aqui, esse colegiado, a análise do que está acontecendo. No caso dos autos, a recorrente esclareceu, mediante o memorial protocolizado em 19 de novembro de 2012, que em meados de 2012, após os estudos aerofotogramétricos executados pela empresa contratada, foi constatado que o reservatório da UHE Comissário exercia interferência direta no sítio da usina de Cantu e traz mais detalhes. Passa a leitura do parágrafo 14. Verifica-se que a recorrente também é detentora do registro ativo e aqui é um ponto importante, senhores diretores, na condução dos autos. Verifica-se que a recorrente também é detentora do registro ativo para desenvolvimento dos estudos de viabilidade da UHE Comissário, razão pela qual realizou a cobertura aérea e estendida para além do reservatório da UHE Comissário. Assim, ao desenvolver os trabalhos de cartografia para a UHE Cantu, pôde utilizar-se daquela cobertura estendida e identificar a interferência. Aqui eu quero apontuar que o que facilitou a identificação dessa interferência foi o fato de ser o mesmo empreendedor a desenvolver o estudo tanto da UHE Cantu e da usina ajusante de Cantu, que seria a UHE Comissário. Aliás, destaca-se que a identificação da interferência evita provável conflito entre os eventuais detentores das outorgas da UHE Comissário e da UHE Cantu de complexa mediação ou solução por parte dessa agência, haja vista que essencialmente teria sido gerado pela aprovação de estudo falho de inventário. Ou seja, imagine-se, devido a essa sinergia que teve nesse processo que a mesma empresa está executando os dois estudos, fossem empresas diferentes que não se conversassem e que lá na frente, ou seja, com os dois eixos já executados, identificassem essa interferência. Estaríamos aqui numa situação de conflito complicada, de resolução complexa. Dessa maneira, compreende-se que a justificativa apresentada pela recorrente reúne a suficiente consistência técnica, o que demanda sua análise pela administração pública e não caracteriza a situação na qual o aproveitamento ficou reservado para a execução do estudo, que não seria feito, pois qualquer agente que viesse a desenvolver o projeto enfrentaria essa dificuldade. Teria que deslocar o eixo do barramento, pois na concepção original o mesmo encontra-se afogado pelo H.E. comissário. E com um ponto importante que vai perder a vazão daquele Ribeirão Cantu, que antes contribuía para o reservatório da usina de Cantu e agora ele está caindo no reservatório da usina de comissário, tendo visto que Cantu vai ser deslocado para antes dele. E com efeito, a recorrente ao solicitar o registro ativo para a revisão do inventário do rio Piquiri, manifestou-se expressamente seu interesse ou propósito de aproveitar corretamente o potencial possível naquele trecho de rio. No sentido do firme propósito de efetivamente desenvolver os estudos e realizar o aproveitamento hidrelétrico, relevante destacar que a recorrente em seu memorial espontaneamente propôs que a garantia de registro por ela aportada para desenvolver o projeto básico da usina de Cantu fosse mantida à disposição do anel e aproveitada para o processo de elaboração dos estudos de projeto básico do aproveitamento que resultar no inventário do trecho rio Piquiri já solicitado o anel. Ocorre que o pedido de revisão de inventário juntado nos autos do processo em tela ainda não foi objeto de análise e de liberação pelo SGH não sendo possível nesse momento confirmar se o pedido é ou não procedente. Deve-se considerar que a aprovação dos estudos de inventário do rio Piquiri realizada por meio do despacho 4.388 de 2009 da SGH caracteriza inegável o ato do poder público ali conferir presunção legítima de correção. Entende-se, portanto, que a recorrente não pode vir a ser prejudicada, ou seja, ter sua garantia de registro executada caso se comprove efetivamente a incorreção por ela detectada em um ato do poder público, ou seja, nos estudos de inventários aprovados por essa agência reguladora. Então, senhores diretores, aqui o que eu estou trazendo é que o agente identificou essa interferência, o afogamento do eixo dele e a necessidade de se deslocar o eixo e que isso vai ser trazido com maior detalhe no desenvolvimento do estudo da revisão do inventário. Só que, para isso, foi feito o pleito de revisão do inventário alegando esses pontos para a SGH. Então, a gente precisa da manifestação da SGH. Se a SGH, de fato, concordar que está acontecendo isso e daí deferir a revisão do inventário, então não faz sentido a gente executar a garantia do agente. Então, desse modo, eu volto por conhecer o recurso interposto pela empresa de estudos energéticos e no mérito dali parcial o provimento para suspender a execução de garantia de registro aportada até que a Superintendência de Gestão de Estudos Hidroenergéticos analise e delibere quanto ao pedido de revisão dos estudos de inventário do Rio Piquiri protocolizados pela recorrente. Determinar a execução da garantia de registro aportada caso o pedido de revisão dos estudos de inventário do Rio Piquiri protocolado pela requerente seja considerado procedente, ou seja, que não seja identificado de fato esse afogamento, ou então determinar que o pedido de revisão dos estudos de inventário do Rio Piquiri protocolizado pela recorrente seja considerado procedente, a garantia de registro aportada seja devolvida à recorrente. E aqui eu não coloquei por escrito mas quero fazer uma consideração eu acho que não tem muita pertinência acatar o pleito da recorrente e deixar essa garantia à disposição da NEL pelo seguinte se for seguido o caminho de reavaliar o estudo de inventário um novo potencial vai ser identificado e aí esse novo potencial tem que seguir a regra de competição qualquer interessado pode manifestar interesse de fazer estudo e se a gente deixar essa garantia presa até esse momento eu acho que a gente cria aí um dificultador competitivo de um agente que num processo ainda prematuro já aportou garantia de algo para ser estudado. E as considerações que faço senhores diretores. Em discussão? Aqui, doutor André eu acho até reconheço que é bastante adequada a proposta de encaminhamento eu no entanto vou manter sobretudo essa questão de manter a garantia até que ele apresente até que se aprove estudo de inventário e não deixar até um eventual novo projeto básico eu achei que isso é uma proposta de encaminhamento boa mas eu vou manter o meu voto anterior pela razão que eu já tinha trazido antes a área sustenta e isso eu consigo extrair da leitura da norma que o prazo de 180 dias para desistência tem o condão justamente de alcançar essas hipóteses e que nesse caso como era um problema pré-existente o prazo de 180 dias seria suficiente para que esse problema fosse identificado a própria norma faz a ressalva de que em hipótese de caso fortuito força maior ou ato do poder público pode haver uma prorrogação de prazo mas isso fica muito claro caso fortuito força maior ou ato do poder público tudo isso na mesma oração fica muito claro que é essa previsão é por uma hipótese em que após o registro ativo o registro ter sido efetivado como ativo acontece um ato imprevisto que impede a conclusão dos estudos e a entrega do projeto básico no prazo fixado e aqui não era o caso era um problema pré-existente que segundo a disciplina que nós temos deveria ter sido identificado naquele prazo de 180 dias existente para a desistência no caso a empresa pediu a desistência ou informou o problema relativo aos dois aproveitamentos quatro dias antes do prazo para a entrega do termo final do prazo para a entrega do projeto básico ficou com esse estudo em desenvolvimento por quase um ano ou mais de um ano ela tinha um ano e um mês se eu não me engano para entregar e quatro dias antes é que trouxe o problema então não se observou aquele prazo de 180 dias que era suficiente para identificar o problema dado que ele era pré-existente não se caracteriza portanto caso fortuito força maior ou a acepção de ato do poder público que é um ato posterior a um contrato ou no caso a efetivação do registro que acaba impedindo o cumprimento do compromisso que foi pelo agente assumido que era a entrega do projeto básico em determinado prazo então por essa razão reconhecendo o encaminhamento aqui como adequado proposto pelo doutor André eu entendo que a norma já disciplina a situação e não autoriza não nos autoriza a liberar a garantia dado que o prazo de 180 dias não foi observado para que fosse pedida de existência uma dúvida nesse ponto que pelo que eu entendi aqui do encaminhamento proposto pelo diretor André ele já apresentou um pedido de revisão do inventário e na hipótese desse pedido for acatado vamos dizer assim ainda assim você acha pertinente executar a garantia por essa razão que você comentou que é a previsão da norma eu entendo doutor reconheci que a sugestão do doutor André de manter a garantia e executá-la caso esse pedido de revisão não seja procedente eu achei uma proposta adequada de condição do assunto mas eu entendo que deva sim ser executada pela seguinte razão o que deveria acontecer nesse caso dado que dispõe a norma era em 180 dias o agente manifestar a desistência e motivá-la no caso ele poderia fazê-la de forma imotivada mas ele teria uma razão para fazê-la que olha tem uma interferência portanto eu não vou eu desisto da realização do projeto em 180 dias ele faria isso e aí faria um pedido de revisão do estudo de inventário então é isso que deveria acontecer de acordo com a nossa disciplina para o assunto e aí a área ia avaliar se era necessária ou não a revisão do estudo de inventário o problema aqui é que ele deixou passar 180 dias deixou passar quase um ano para depois quatro dias antes do termo final vir trazer o assunto então eu acho que ainda que a área entenda que a revisão do estudo de inventário é necessária deve ser executada a garantia porque ele deveria ter desistido nos 180 dias e não ter esperado um ano para fazê-lo é esse o meu ponto doutor Romeu mas reconheço que o caminho do doutor André porque a norma tem essa previsão clara que se ele não observa esse prazo 180 dias ele está sujeito à execução da garantia e ele não observou não observou e aí tem um ponto aqui no voto do doutor André que fala que esse prazo de 180 dias é para desistências imotivadas aí o discordo pode ser imotivada ou não e a gente não fixaria um prazo na norma para tão somente haver uma desistência imotivada não a gente fixou um prazo e largo de 180 dias justamente para contemplar hipóteses como essa em que o estudo não tem como avançar e o agente tem como identificar isso se ele não tiver como identificar é porque foi um caso fortuito força maior óptica do poder público que é superveniente e aí tem uma solução disso na própria norma para que a gente prorrogue o prazo então nesse caso não e nesse caso aqui pelo que eu entendi é uma situação que razoável não é razoável imaginar que ele não identificou isso em 180 dias não sei porque ele não pediu a desistência no prazo é isso que eu também fiquei com essa dúvida foi o que eu consultei a área à época para saber se o problema que de fato consta do estudo de inventário aprovado por nós se ele teria como ser identificado em 180 e o que a área foi bem firme a afirmar foi que sim ele era identificado em 180 e o prazo de 180 dias é justamente para hipóteses como essa essa resposta a essa pergunta é bem discricionária e acredito que não é tão simples vai depender de cada caso cada situação e do nível de formação o fato aqui é que nós temos um inventário aprovado pela agência em 2009 que trouxe uma informação equivocada alocou o eixo no lugar indevido e agora analisando especificamente esse caso estou fazendo uma análise aqui específica pelas condições de contorno desse caso especificamente nesse caso houve uma sinergia porque o empreendedor que estava executando o empreendimento de Cantu é o mesmo empreendedor que estava executando o comissário o que permitiu esse empreendedor fazer uma avaliação de topografia mais abrangente e na condução do processo identificar esse problema caso fosse empreendedores distintos corria-se o risco aqui do empreendedor de Cantu avançar edificar a construção do barramento e lá na frente a gente recair nessa situação e aí o potencial ótimo do Rio estaria aligiado porque não estava sendo respeitado o potencial ótimo e nós teríamos um empreendimento um barramento construído lastreado num ato da agência olha só que situação de conflito a sorte desse processo a sinergia que eu digo pelo fato de ter dois empreendedores atuando nos mesmos barramentos permitiu a identificação desse problema e aí de fato a norma prevê que tem a execução do projeto básico seja realizada em 14 meses sendo que em 180 dias o empreendedor está livre para desistir da execução do projeto do empreendimento sem ter a garantia executada nesse caso senhores diretores eu chamo a atenção a dois pontos primeiro o empreendedor não desistiu da execução do empreendimento ninguém mais do que o empreendedor ele tem o firme propósito de continuar fazendo o estudo do empreendimento acontece que ele se deparou com um problema grave e um problema que vai exigir a ele desembolso de recurso porque ele vai ter que fazer o estudo de inventário isso ocorre por suas expensas e vai ter que fazer um novo projeto básico para o empreendimento identificado que isso ocorre também por suas expensas sem ele ter garantia de outorga nenhuma e do ponto de vista concorrencial agrava a situação do empreendedor porque ele já estava sozinho avançando no estudo de um eixo ao se fazer um novo estudo de inventário veja o risco aprova-se um novo barramento e esse barramento está livre para ser estudado por qualquer agente seguindo a regra normal da resolução então até fazendo uma análise sobre essa questão de que a execução da garantia para aquele empreendedor que não fez o estudo a tempo ou seja enrolou segurou o potencial ou que não queria de fato desenvolver esse potencial para comercializá-lo para outro aí ele transcedeu esses 180 dias perderia esse direito e teria a garantia executada não é o caso aqui está patente na análise dos autos o firme compromisso do empreendedor em executar esse empreendimento isso aí pode ser atestado pelo fato do próprio empreendedor ter solicitado aqui a revogação do seu registrativo para desenvolver o potencial e pleiteado aqui desenvolver o estudo de inventário desse trecho não tem algo que comprova mais o firme compromisso dele de executar por isso entendo eu que fazendo análise nesses pontos não demonstra que o empreendedor estava segurando o potencial não queria executar o potencial tendo sim a necessidade de sua garantia executada eu faço só uma observação eu concordo que dado o que se apresenta o empreendedor não está simplesmente sentado em cima do projeto básico ou em cima do empreendimento que aparentemente ele vai ele tem a intenção de empreender esforço para viabilizar o empreendimento mas a nossa norma ela é objetiva não se entregou o projeto básico em 14 meses executa-se a garantia não convém que nós façamos uma análise de intenção do empreendedor ainda que haja dados objetivos que nos permitam ter uma quase certeza de qual a intenção do empreendedor a norma não exige esse tipo de pesquisa o que a norma fixa eu acho que deve ser objetiva mesmo é não entregou em 14 meses executa-se salvo se houve a desistência em 180 dias por qualquer razão que seja motivada ou não ou se houve a ocorrência de um caso supervinente caso fortuito força maior ou ato do poder público que tenha impedido a conclusão dos estudos no prazo de 14 meses que não foi o que aconteceu aqui o prazo foi descumprido então eu acho que a norma é objetiva e deve mesmo ser para evitar esse tipo de pesquisa evitar um critério de discucionalidade ou até de subjetivismo em que a gente vai num caso executar e em outro não eu continuo em relação a essas questões de execução de garantia sendo mais conservador e aplicando não o sentido literal da norma mas o sentido que nós quisemos ao fixar esse tipo de prazo é dar um sinal o agente deveria ter sido mais sério até porque quanto antes ele entrar a cozinha melhor para o sistema melhor até para ele mesmo então dado que houve descumprimento do prazo executa-se eu estou também aqui meio que uma dúvida mesmo no processo porque no meu raciocínio e eu tendo a raciocinar como você em termos da norma ter um comando mas eu só vou citar o caso anterior porque eu tenho dúvida se não seria uma situação similar o caso anterior aquele que eu era relator e o diretor André foi relator voto vista também lá no edital não tem uma previsão objetiva de quem detectando atraso no empreendimento ou a garantia deve ser executada não se aplicaria a mesma lógica da análise aqui eu fiquei com essa dúvida tem algumas alguns pontos de distinção entre aquele caso e outro aqui tem um termo prefixado para que haja entrega do estudo em 14 meses que ele deve entregar nos casos em que a gente tem construção de usina fora de tempo o edital nos permite executar ele estabelece que o atraso ou a não construção seja a execução não tem prazo fixado essa é a primeira grande razão por isso que em alguns casos a gente executa em outros não houve vários casos de atraso em que a gente não executou inclusive a regra na prática a prática é não executarmos em caso de atraso a gente não executa o que a gente tem executado agora é em usina que a gente vai caçar e que não tem nada construído então há uma diferença normativa existe e na prática também na prática que a gente tem seguido também existe eu não consigo então na prática eu compreendo a minha dúvida era o normativo a minha dúvida é porque na minha lembrança no caso lá ele tem uma sentença mais objetiva em havendo atraso na execução do empreendimento implicará na execução da garantia nem poderá executar claro que a prática concorda a nossa prática aliás eu acho até que essa questão de execução de garantia concordo com aquela caminhamento foi dado ele precisa ser melhor disciplinado eu acho que tanto nos próprios editais como numa regra tem que ser melhor disciplinado porque é uma questão que está delegada a algumas áreas depois vem para a própria diretoria eu acho que ainda não tem uma uma prática digamos assim que possa assim refletir no meu modo de ver a intenção da regra do edital e ter coerência nessa prática também me me preocupa o fato de você ter um procedimento às vezes que e até nós convencionamos em um determinado momento me lembro disso que se não antes um evento contundente que o atraso está ali caracterizado é a emissão do termo de intimação mas certamente o termo de intimação já é uma fase bem adiantada de um atraso do empreendimento porque na minha visão o que a garantia pretende é garantir como o nome sugere o cumprimento da regra do edital e o cumprimento da regra do edital não é construir a usina é construir a usina num prazo x claro não estou querendo reabrir a discussão anterior até porque acho bastante razoável tão diligente o agente não causou prejuízo enfim tudo aquilo que foi colocado mas eu fico com essa mesma dúvida aqui em função disso porque como o doutor André está propondo aqui em termos de encaminhamento está dizendo olha claro se aquele estudo não for acatado vai se executar a garantia mas se ele for acatado parece que o agente colaborou no sentido da melhor solução e ter a garantia executada é que eu fiquei aqui ainda que tenha a previsão normativa como você colocou então de maneira clara fazendo um desobramento desse raciocínio que você acabou de apresentar no caso do leilão a que se presta a garantir a garantir que o empreendimento seja construído mas não é que seja só construído seja construído num prazo X então trazendo esse raciocínio para cá a que se presta a garantia a ANEL passa as informações para a gente onde será o eixo e as cotas de montante e de juzante gente o pacote de informação técnica que você tem é esse desenvolva seu estudo em 14 meses senão eu vou executar a garantia o que a gente fala ANEL o pacote de informação que você me passou tem equivocado o estudo é inexocuível para eu realizar esse estudo eu tenho que fazer um novo estudo de inventário para pegar a informação correta para depois realizar esse estudo é mais ou menos o que está acontecendo nesse caso aí eu pergunto é razoável executar a garantia Romeu voltando a sua questão nos editais em relação a execução de garantia de empreendimento que foi otorgado e está sendo construído a gente reconheceu que há uma necessidade de maior detalhamento porque não é razoável a gente executar a garantia integral de um caso como aquele e também não seria razoável no meu entendimento simplesmente não executar nada mas ali eu votei com base naquele precedente anterior e que a gente não executou nada então a gente tem que ter uma disciplina para a gente passar a mudar essa prática a partir dela nesse caso eu não identifico necessidade de mau detalhamento da resolução que hoje está posta não a 402 de 2010 ela é objetiva não entregou projeto e executas até porque vale a distinção naquele caso lá houve um atraso de dois anos na implantação de empreendimento aqui demorou-se um ano para se identificar um problema que era pré-existente que poderia ter se identificado num tempo menor para fazer um estudo então assim os casos são absolutamente diferentes as fases são diferentes por isso que eu entendo que aqui tem o critério bastante objetivo para a gente tratar do assunto e o que eu acho que a gente não deve fazer embora eu reconheça a razoabilidade do que propõe o doutor André o que a gente deve fazer é inaugurar uma prática de flexibilizar a aplicação do que dispõe a resolução não entregou em 14 meses e executa então acho que a gente não deve inaugurar essa prática que a gente já faz em relação aos leilões no caso dos empreendimentos sob execução Júlio desculpa acho que nesse caso acho que não é inaugurar a prática o agente acho que essa é a diferença que o André estava procurando mostrar ele prestou um serviço um benefício a rigor se só estaria certo se a Anel indenizasse ele pelo trabalho que ele estava para fazer um trabalho que a gente aprovou errado a gente disse para ele faça isso e estava errado ele tinha que exigir uma indenização da Anel porque ele gastou dinheiro então está certo que ele descobriu em cima da hora mas ele descobriu e disse para fazer o que eu queria fazer antes eu tenho que refazer o estudo inventário que foi feito antes eu acho que isso altera eu acho que por isso claro que a resolução ela é precisa não dá chance e a margem mas acho que esse é o tipo do caso que é para isso que nós estamos aqui eu acho que esse é o caso que tem uma bola super dividida que a gente tem que resolver acho que é isso que o André procurou distinguir entendi o que trouxe o doutor André e reconheço foi a primeira coisa que eu falei reconheço a razoabilidade no caminho que é proposto eu só não tenho essa visão de que nós causamos um prejuízo a gente uma eventual inconsistência de revisão de estudo de inventário não é algo normal mas também é algo que seja absolutamente extraordinário ou que seja um erro nosso uma falta a justificar uma indenização por conta de a gente não tem responsabilidade objetiva nem subjetiva nisso a gente tem que fazer um projeto básico e esse tipo de problema é de fato identificado na fase de estudo então a gente não pode alegar que o nosso estudo teria que ser 100% para que ele pudesse executar o projeto básico dele eu não enxergo isso não eu acho que a gente não deveria indenizar não e concordo não eu não estou dizendo que a gente deveria indenizar não estou dizendo que esse caso a gente também prestou um serviço não ele prestou um serviço não tenho dúvida ao identificar o problema ele possivelmente prestou caso se confirme o próprio doutor André deixe essa ressalva pode ser que ele tenha prestado um serviço mas o ponto é ele deveria ter prestado serviço num prazo que a norma fixa porque na fase de projeto básico identificar o problema no estudo de inventário e ter que revisá-lo isso acontece algumas vezes seja porque o estudo foi mal aprovado ou por razão outra então não vejo o fato dele ter identificado isso a quatro dias de vencer o prazo eu acho que não é razão suficiente para a gente deixar de aplicar a norma Rumi fazendo uma última ponderação a colocação que você colocou logo no início falando 180 dias era razoável para identificar esse erro bom a superintendência nossa faz a análise com devido cuidado desses estudos de inventários aqui eu estou apontando que foi uma falha da superintendência porque de fato se comprovou agora mas não estou criticando a superintendência que errou é passivo de acontecer isso porque o problema não é fácil de identificar se fosse tão simples assim a própria superintendência ao aprovar o inventário teria identificado o afogamento isso é porque exige de fato uma série de campanhas de campo e estudos adicionais para permitir que se chegue a essa conclusão e que repito que nesse caso estamos chegando a esse desfecho porque a mesma empresa está fazendo os dois aproveitamentos comissário e cantor se fossem empresas distintas isso aí ia surgir lá na frente identificando um grande conflito aqui para ser dirimido e acabar aqui no colegiado essa questão então assim para se puder trazer um pouco de tranquilidade a respeito desses 180 dias se fosse tão simples a nossa área técnica ao aprovar o inventário teria identificado a área técnica faz uma análise precisa com todo o cuidado e até todos nós diretores já recebemos a gente onde coloca que o pessoal analisa profundamente a questão e até alguns a gente reclama que analisam mais do que deveriam analisar então nesse contexto não é um problema de simples detecção que eu acho que tiramos as dúvidas todas aí posso submeter eu mantenho o voto pelas razões já apresentadas eu acompanho o voto visto eu também acompanho o voto visto eu também acompanho o voto visto essa direita incluiu a garantia de registro a portada a acto o pedido de revisão dos estudos de inventário do rio piliqui protocolizado pela recorrente seja considerado improcedente e determinar que caso o pedido de revisão dos estudos de inventário do rio piliqui protocolizado pela recorrente seja considerado procedente garantia de registro aportado seja devolvida à recorrente.